Olá amiga, meu amigo, estou novamente aqui para dar aquela dica rápida para vocês. Está com cabelo oleoso? Nossa, tanta gente me mandou mensagem. André, você está fazendo muito produto para cabelo seco e eu tenho cabelo super oleoso, que eu lavo de manhã à tarde, dá uma gordura que só. Então eu vou ensinar para vocês uma solução para deixar seu cabelo soltinho e tirar a oleosidade dos seus cabelos. O que você vai precisar? Broto de bambu, é assim gente, você pega o bambu, essas folhinhas aqui, que é o brotinho da folha, esse aqui que é o melhor que tem, pode pegar até aquelas folhinhas perto, você pega aqui, sempre essas folhinhas, então você vai pegar um punhado de folha de bambu, que ele é ótimo também para fortalecer os cabelos, vai colocar no litificador, assim, um punhadinho de alecrim, não precisa muito, uma colher de sobremesa de mel para dar brilho nos seus cabelos. Olha, mel, eu vou colocar aqui um copo americano de vinagre de maçã, mas tem que ser vinagre de maçã mesmo, tá? E vou bater isso aqui, olha. Olha, na sua casa você pode bater melhor, bater bastante mesmo. Aí o que você vai fazer? Você vai coar. Isso aqui, olha. Deixa eu coar aqui mesmo, olha Maria, olha. Vinagre verdinho, olha. Se você precisar, para não ficar nada assim, nem um resíduo, você pode coar até duas vezes, tá? Fazer assim, olha. Você passa aqui, olha. Volta para cá. E eu vou coar aqui novamente, olha. Vou tirar todos os resíduos, olha. Olha, tirou. Então, como você vai usar isso aqui? Não estraga. Pode pôr num vidrinho, deixar no seu banheiro. Aí você leva uma vasilha, pega mais ou menos, lava seu cabelo com seu shampoo, sempre de preferência um shampoo para cabelo oleoso. Aí você pega mais ou menos um litro de água do chuveiro, mistura uma xícara de café dessa solução na água, enxágua seus cabelos e depois enxuga seus cabelos. Vão ficar com volume e vai ficar com brilhos e não vai ficar oleoso mais. Se você quiser fazer esse procedimento, você pode fazer quantas vezes você lavar seus cabelos. Se quiser usar todos os dias, pode. Porque tem pessoas que têm um cabelo muito oleoso mesmo. Se for seu caso, pode usar todos os dias. Se você quiser usar duas, três vezes por semana também, pode usar. Ficou alguma dúvida? Quer entrar em contato com a gente? Manda uma mensagem para 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. Se preferir também pode ligar para 011-29-50-2304. Isso aqui, gente, você não vai conseguir comprar. Tem que pegar aí com o vizinho, alguém de sítio, porque bambu você não consegue, a não ser alguém que trabalha com jardinagem, né? Aí você pode conseguir o bambu fresco. Mas isso aqui para vender, assim as folhas não tem. Isso aqui é um remedinho bem caseiro mesmo para você. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.